Música Foi um evento que eu nunca tinha vindo, então fiquei muito impressionada com o conteúdo, o círculo de palestras, as opiniões, as experiências, backgrounds totalmente diferentes. Foi muito bom ter vindo para Madrid porque já é um treino e também, como a eLife tem clientes aqui em Madrid, é sempre bom reforçar a presença da marca eLife aqui no país. É um evento muito importante dentro do que se está desenvolvendo na parte da transformação digital, tanto a nível espanhol como a nível internacional. Estamos esse ano aqui com um grupo de empresas brasileiras que estão participando do evento, estão participando das palestras, realmente estão todos muito satisfeitos, tanto com a qualidade do evento como das próprias palestras. Música É isso gente, esperamos vocês no 10 de 2018. Um abraço! Música